Olha aqui, ó, escorpião, ó gente, tá infestado, infestado. Esse vídeo que você acabou de assistir foi feito aqui no residencial Antônio Carlos Pires e a pessoa que aparece segurando essa vasilhinha cheia de escorpião tá aqui. A senhora não ficou com medo, não? Não, 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 não fiquei com medo, não, porque, né, graças a Deus. Mas eu fiquei preocupada, foi com as vizinhanças, com meus vizinhos, que a maioria tá tendo escorpião, né? Que hora que esses escorpiões aparecem, quem é que vê, quem é que conseguiu pegar aqueles que a senhora tava segurando ali na vasilhinha? Foi o próprio filho da senhora, né, aqui do lote 14, foi cinco de uma vez só, né? Aí eu entreguei pra gente de saúde, a gente de saúde tem medo de escorpião, que diz que na casa dela também aparece escorpião. Por que que aparece escorpião aqui? O que que tá acontecendo? O abandono. Muitos lixos nos lotes, muita casa abandonada, e os lixos e as construções. Porque os entulhos, eles gostam muito de entulho, né, e gostam de barato, e aqui barato é o que mais tem. Alguém já foi picado? Já, eu a conheço, criança já foi picado aqui, uma senhora que o escorpião tava no berço, né, foi picado, e aí tá aí. E aquele escorpião é grande? Dá pra ver ali no momento que a senhora mostra? Sim, ele é grande sim, e eu entreguei pra gente de saúde, né? Só que eu vi e foi cinco, tudo com a barriguinha cheinha pra parir mais. Ou seja, precisam dar um jeito nesses escorpiões? Precisam dar um jeito, dar um jeito, dar um jeito. Agora, escorpião não é o único problema aqui dos moradores. Chega pra cá um pouquinho, que eu já fiquei sabendo que o senhor já encontrou umas cobras por aqui. Não é só uma, nós já amamos até duas. Que tipo de cobra? Uma corava e outra cascavel. Perigosas? Perigosas. E por que que tem cobra? Pelo mesmo motivo? Eu abandono, né? Não tem limpeza, tem que ter o aceito, tem que ter limpeza. Não tem velho, eles veem mesmo, não adianta. Os moradores têm feito a sua parte, ou seja, a casa de vocês tá limpa. Eu faço a minha parte, sou vizinho que já pediu pra Deus, mas eu faço a minha parte. Mas quem é que tá deixando a desejar? Ué, é a população, né? São os lotes baldios, muito mal. Não respeito, jogalista, cansojeira, a gente não pode brigar. Chama esses bichos. Falamos dos escorpiões, falamos das cobras, mas tem mais um bicho que tá trazendo dor de cabeça pro pessoal aqui. Qual é? Rato. Demais? Coisa de louco. Como é que é, hein? Você disse que mora aqui, né? Nessa rua. A gente tá vendo aqui que a rua até que tá limpinha, mas dentro de casa tá tendo muito rato? Dentro de casa. E é só na sua casa? Não. Em várias casas. Acredito que por ter muita sujeira, lotes vazios, abandonados, né? Porque eu saí de casa, detetizei minha casa, limpei todo lote, mandei em cimental, quintal, mas não adiantou não. Você chegou a detetizar a sua casa? Fiquei 15 dias fora da minha casa. Tive que sair da minha casa com meus filhos, abandonar meu lar por causa dos ratos. Porque eu dormia, acordei com o rato no meu cabelo. Com o rato nas minhas camas. E aí quem assiste às vezes pensa assim, ah, mas a casa dela não deve ser limpinha? Ou a casa da vizinha? Porque se fosse só na sua ainda vai lá, mas você tá me dizendo que é de todo mundo. Em vários lugares. Constrangimento aqui é... Muita gente passa. Não é só na minha não. E não é questão só por sujeira. Não é. Você acredita que esses animais vêm o quê? Do esgoto, desse mato alto também aqui ao redor, lixo? Sim, pode estar vindo de esgoto e de mato também. Você já procurou ajuda? Pra alguém vir aqui tomar algum tipo de solução? Nós já pedimos, né? O pessoal pra vir, olhar, mas não veio não.